Opa! Quer aprender a interpretar e resolver questões de concurso sobre matemática para o MP São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. E nessa aula de hoje, família, você vai aprender a tríade do método MPP, você vai aprender a interpretar e resolver as questões de concurso sobre matemática na prática e você vai aprender a interpretar problemas sobre razão e proporção, média aritmética e juros simples. Então, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão e simbora. Repete aí na sua casa, pra cima deles, é isso aí, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Por quê? Juntos, conseguiremos, juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Beleza? Já aproveita aí e baixe o material da aula, beleza? Já baixa aí o material da aula, tá? O Júnior tá colocando aí no chat. Então, já aproveita aí, dá o likezinho e baixe aí o material da aula. Então, vamos lá, começando aqui a brincadeira. Primeira coisa que a gente vai aprender na nossa aula de hoje é a tríade do método MPP. Ah, Marcão, eu já conheço. Beleza. Se você já conhece, segura aí o tchan, porque sempre tem uma galera nova e a gente precisa explicar aí o que é a tríade do método MPP. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é método MPP? O que significa método MPP? Uma galera pergunta, né? Vira e mexe, a galera pergunta isso daí pra gente. Então, método MPP é o método matemática pra passar de ensino, que eu e o professor Renato desenvolvemos pra você, resumindo a parada, ganhar tempo na prova. Aqui a gente foge daquela coisa arcaica, daquela coisa tradicional, lá do ensino médio, lá do ensino fundamental. Aquela matemática da Tietê Teta. Então, isso não se aplica nos concursos, por isso que você não passa. Então, pensando nisso, com o tempo de estrada aí que a gente tem, com a nossa carreira aí dentro de sala de aula, aquele contato ali com alunos, sabendo ali das dificuldades, nós desenvolvemos o método MPP. E o método MPP, ele tem como base três técnicas. A primeira delas é o método do I-50. A primeira delas é o método do I-50. Então, a primeira técnica do método MPP, ela serve pra quê? Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Como é que você vai interpretar as questões? Sublinhando os pontos-chave, as palavras-chave ali do contexto ali do exercício. Tá legal? Então, sublinhar para interpretar. Então, Marcão, como é que eu vou interpretar as questões? Sublinhando. Você vai ver aí nas questões, tá? A gente vai seguir aí um padrão. Você vai ver na prática o método MPP. A gente vai colocar em prática tudo o que a gente está falando aqui. Beleza? Então, a primeira coisa, a primeira técnica, né? Interpretar. Método do I-50, interpretar. Como é que você vai interpretar? Sublinhando. Método MPP. Sublinhar para interpretar. Então, essa daí é a primeira técnica da nossa tríade do método MPP. Vamos lá. Segunda técnica. Com a segunda técnica, você vai aprender a resolver os exercícios. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Beleza? Segue aí uma lógica. Primeiro você interpreta, depois você resolve. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Por que o aluno não aprende matemática para o MPP São Paulo? Porque ele é o aluno agoniado. É o aluno desesperado. Ele começa a estudar erradamente. Ele já começa a pegar aí questões de prova, pega a última prova para resolver. Só que o cara não sabe nem andar e já quer correr. Por isso que não dá certo. É um processo. Estudar, revisar e exercitar. Então, resolução de questões de prova, resolução de questões da banca, é a última etapa do processo. Beleza? E a terceira técnica, subindo aqui a escadinha, né? A terceira técnica, ela é um complemento da segunda. É a técnica 2080. O que significa o 2080? 20% de teoria e 80% de exercícios. Esse é o nosso diferencial. A gente não fica aqui de blá, blá, blá. Mais para frente, daqui a pouco, no decorrer da aula, eu vou falar para vocês do nosso curso específico. Você que realmente está estudando e tem dificuldades com matemática e raciocínio lógico, nós temos um curso específico para o MP São Paulo. E nesse curso, a nossa essência é essa, focar ali nos exercícios. Por quê? Não tem como você aprender matemática para concursos sem exercícios. Não tem como você aprender raciocínio lógico para concursos sem exercícios. Então, tem teoria? Tem. Tem teoria. Só que a teoria aqui, ela já é direcionada. A gente não fica aqui de blá, blá, blá. Por isso que o método funciona. Porque a gente já sabe exatamente o que vai acontecer na prova. Beleza? E você seguindo essas três técnicas, cara, você vai chegar no topo da pirâmide. Que seria a sua aprovação. Beleza? Então, nesse primeiro bate-papo, nós aprendemos aí a tríade do método MPP. E a tríade do método MPP, como você viu, ela tem como base três técnicas. A primeira delas, método 250. A segunda, técnica R. E a terceira, técnica 2080. Agora sim, aprendemos a tríade do método MPP. Agora estamos credenciados a aplicar e aprender com o método MPP. Agora você vai ver tudo isso que eu acabei de falar na prática. Beleza? Então, vamos lá, família. Simbora. Olha aí a primeira questãozinha na tela. Primeira questãozinha. Ela é da Unesp, né? Obviamente. E ela foi para o cargo de dentista num concurso em 2021. Então, está aí a questão. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. É interpretar. E para interpretar a questão, a gente vai sublinhar. Qual é o mantra MPP? Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na questão é aplicar a primeira técnica. E qual é a jogada aí da primeira técnica? Interpretar. A gente vai interpretar a questão. E para interpretar, nós vamos o quê? Sublinhar. Sublinhar para interpretar. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Uma empresa iniciou suas atividades em 2019. Posso sublinhar para interpretar. E tem, ao todo, 175 funcionários. Que foram contratados por meio de um concurso realizado em 2019. E outro concurso realizado em 2020. Se a razão entre os números de funcionários contratados do primeiro e do segundo concurso é 3 meios. Então, a diferença entre esses mesmos números é D. Então, família, interpretando aqui a questão, através do método dos 50, eu já sei que é um probleminha de razão. Está aqui, ó. Um probleminha de razão. É um probleminha sobre razão. E ele está querendo a diferença entre esses mesmos números. Ou seja, a galera que foi contratada no primeiro concurso, menos a galera que foi contratada no segundo concurso. Então, eu já interpretei aqui a questão. Por que tem esse nome, né? Método dos 50. Porque você, interpretando a questão de forma correta, você já tem aí a metade do exercício. Já tem aí meio caminho andado. Então, primeiro a gente interpreta. Depois a gente resolve. Então, agora, entra a segunda técnica. Agora eu vou te ensinar a resolver a questão. Primeira coisa. Vamos lá. O total. Qual é o total de funcionários contratados? Foi cento e setenta e cinco. Então, esse é o total. Então, eu começo aqui sempre pelo total. Qual é o total de funcionários contratados? Cento e setenta e cinco. Só que apareceu aqui a palavra mágica. A palavra razão. O que é uma razão? Razão é uma divisão. Beleza? Então, o que ele está falando para a gente? Que a galera que foi contratada no primeiro concurso sobre a galera que foi contratada no segundo concurso tem que ser igual a três meios. É isso que ele está falando para a gente na linguagem matemática. A razão é três meios. Ou seja, a galera que foi contratada no primeiro. Razão é uma divisão. A galera que foi contratada no primeiro sobre a galera que foi contratada no segundo tem que ser igual a três meios. Esse é o comando. É isso que a questão está falando para a gente. Agora entra a técnica. Agora entra o método MPP na parada. Como é que a gente resolve um probleminha de razão? Aí tem um mantra que você tem que memorizar. Olha o bizu. Se não é vudu, é bizu. O que é bizu, Marcão? É uma dica muito legal. A questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Pronto. Acabou. É isso que você precisa. A questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar todo mundo em função do K. O A é a galera contratada no primeiro concurso. Então, o A vai ser igual a quanto? Aí você vai olhar ali. O A vai ser igual a três K. O B vai ser igual a quanto? É só seguir a setinha. O B vai ser igual a dois K. Só que o total não é cento e setenta e cinco? Então, se eu somar esses caras, tem que dar um sete e cinco. Acabou. Cinco K igual a um sete e cinco. K vai ser igual a um sete e cinco dividido por cinco. Um sete e cinco dividido por cinco vai dar trinta e cinco. Só que essa é a resposta? Não. Esse é o valor do K. O que significa o K? O K é a constante de proporcionalidade. Ele é constante. Ele aparece tanto no A quanto no B. Então, ele é constante. Então, é a constante de proporcionalidade. Então, se eu tenho o K, eu tenho tudo. Só que qual é a malandragem? Ele está querendo aqui no probleminha a diferença entre esses números. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a diferença em função do K. Ele quer A menos B. Aí, vamos lá. A menos B é a mesma coisa que 3K menos 2K. Sim ou não? 3K menos 2K é igual a quanto? A K. Então, a diferença vale K. Só que o K é quanto? 35. Então, a diferença entre esses números é quanto? 35. Olhando ali as opções, gabarito e letra B. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, esse é o método MPP. Esse é o método que realmente vai te aprovar. Legal? Apenas siga o método. Legal? Apenas siga o método. Vamos lá. Próxima questão. BUNESP, professor 2019. Primeira coisa que a gente tem que fazer na questão é interpretar. E para interpretar, eu tenho que sublinhar. Então, qual é o mantra MPP? Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Vamos lá. Para uma atividade, os alunos de uma classe foram divididos em três grupos, com respectivamente X, Y e Z alunos em cada um. Sabendo-se que X mais Y é igual a 22, X mais Z é igual a 18 e Y mais Z é igual a 20, É correto afirmar que a média aritmética do número de alunos por grupo é igual. Então, vamos lá. Interpretando a questão através do método dos 50, ficou muito claro para a gente que é um probleminha de média aritmética. Ele quer a média aritmética do número de alunos por grupo. Então, eu preciso encontrar, estou interpretando a questão, eu preciso encontrar, para calcular a média, eu preciso encontrar a quantidade de alunos que fazem parte do grupo X, do grupo Y e do grupo Z. E para encontrar essas quantidades de cada grupo, eu preciso resolver aqui o sisteminha. Ele está falando para a gente que X mais Y é igual a 22, X mais Z é igual a 18 e Y mais Z é igual a 20. Então, aqui eu tenho um sistema. Como é que a gente resolve um sisteminha com essa estrutura aqui? Aí entra a segunda técnica. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Agora eu vou te ensinar a resolver esse tipo de questão. Qual é o bizu aqui? Sempre que você se deparar com um sistema com essa estrutura, pô, que estrutura, Marcão? Três letras e três equações. Repetindo, que estrutura? Eu tenho ali três letras e três equações. Sempre que você se deparar com essa estrutura, você vai fazer o seguinte. Você vai somar tudo. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai somar tudo. Olha que interessante. X mais X vai dar quanto? 2X. Y mais Y. Estou somando tudo. Vai dar 2Y. E Z mais Z vai dar 2Z. Legal. Somando aqui os números, os valores, 22 mais 18. Vai dar 40 mais 20, 60. Então, somando, eu teria o seguinte. 2X mais 2Y mais 2Z é igual a 60. Então, a questão está pedindo para você fazer o quê? Para você simplificar. Então, eu preciso simplificar isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda a equação e vou simplificar por 2. Porque dá para melhorar isso daqui. Então, sempre que for possível, você vai simplificar. Então, simplificando, ficaríamos com o seguinte. X mais Y mais Z igual a quanto? A 30. Aí, família, você não vai acreditar. Matamos a questão. Acabou. A partir dessa equação aqui que nós encontramos, nós vamos finalizar a questão. Ó, vou usar aqui a primeira equação. Ok? Vou usar aqui a primeira equação. Vou usar aqui a primeira equação. Ele está falando para a gente que X mais Y, encontramos que X mais Y mais Z é igual a 30. Correto? Só que X mais Y é igual a 22. Vou usar aqui a primeira equação. Ok? Vou usar a primeira equação. Então, no lugar do X e do Y, eu coloco quanto? 22. Então, vai ficar 22 mais Z igual a 30. Z vai ser igual a 30. Menos 22. Z vai ser igual a quanto? A 8. Então, já encontrei aqui o valor do Z. Agora, eu vou aplicar um raciocínio análogo para achar o Y e o Z. Olha que interessante. Agora, eu vou usar a segunda equação. Ok? Eu vou usar aqui a segunda equação. Usando a segunda equação, eu vou encontrar o valor do Z. Olha que interessante. A nossa referência é sempre a mesma. A referência é essa equação aqui. X mais Y mais Z igual a 30. Só que aqui na segunda equação, ele está dando para a gente o valor do X e do Z. Então, eu posso substituir o X e o Z por quanto? Por 18. Aí, vai ficar 18 mais Y igual a 30. Y vai ser igual a 30 menos 18. Então, Y vai ser igual a quanto? A 12. Aí, você já pegou a ideia. Seguindo aí o raciocínio, eu vou agora pegar a terceira equação. Ok? Eu vou pegar a terceira equação para achar o valor de quem? Para achar o valor do Z. Eu sei que X mais Y mais Z é igual a 30. E na terceira equação, ele está me dando o valor do Y e do Z. Perdão, né? Vou achar agora o valor do X. Perdão. Então, agora ele está me dando o valor do Y e do Z. Então, se eu tenho o Y e Z, eu consigo encontrar o X. Aí, um abraço. Vai ficar aqui. X mais 20 é igual a 30. X vai ser igual a 30 menos 20. X vai ser igual a quanto? A 10. Aí, família, um abraço. Eu já tenho ali o valor do X, do Y e do Z. Se eu tenho o valor do X, do Y e do Z, tem como eu encontrar a média aritmética do número de alunos por grupo. Como é que eu vou encontrar a média aritmética desses três grupos? É só eu somar e dividir por 3. A média é a soma dividida pela quantidade. Então, eu vou somar aqui o X mais o Y mais o Z. E vou dividir por quanto? Por 3. 10 mais 12 é 22, mais 8 é 30. 30 dividido por 3, zero trauma. Vai dar 10. Olhando ali, nosso gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Marcão! Lágrimas rolaram nessas duas primeiras questões. Lágrimas rolaram nessas duas primeiras questões. Pode ser sincero, momento sincerão. Pode falar para o tio Marcão. Lágrimas rolaram, não é isso? Agora, se liga na parada. Para você não sofrer mais com isso, você precisa ter acesso a um único método que faz você interpretar e resolver qualquer questão de concurso sobre matemática para o MP São Paulo. Família, para mostrar para você que é possível aprender, que é possível realmente você aprender matemática, olha o resultado obtido pela nossa aluna Gabriela que seguiu o método MPP. É aquele motivacional. Olha como é possível. Se liga, eu sempre tive problemas em entender o que as questões de matemática e raciocínio lógico estavam pedindo. Esse depoimento te representa. E tentava inventar alguma coisa para chegar a algum valor das alternativas. Era o aluno possuído. Resultado sempre errando ou zerando as questões. É o aluno possuído. É o inimigo aí possuindo a tua mente. Então, olha a virada. Então, comecei a assistir uma aula de raciocínio lógico. Achei tão incrível e simples que a minha mente deu aquele boom. Continuei vendo as aulas de matemática e tantas coisas que foram se esclarecendo que quando eu fui fazer a prova consegui reconhecer o que se tratava as questões e resolvendo. Resultado. Consegui passar em segundo lugar. Gabriela, Bárbara de Milã, Miranda aluna do grupo dos 5%. É aluna que adquiriu aí o nosso conteúdo pago. Então, isso pode acontecer com você? Pode. É possível aprender? É possível aprender. Basta você seguir o método. E para você ter acesso ao método por completo só você adquirindo o nosso curso específico. Pô, Marcão, eu queria estudar com vocês. Pô, eu tenho dificuldade. Quero passar no MP. E matemática e raciocínio lógico me travam. Então, está aí a oportunidade. Tá legal? Esse é o nosso curso específico. E esse curso está com 5 bônus. Tá? Aprovamos vários alunos, né? Para o TJ. Vários alunos para a PM. Então, a gente sabe aí o que a Vunesp gosta de cobrar nas provas. Tá? E esse curso está focado na banca Vunesp. Beleza? Olha o que nós oferecemos. Vou falar rapidamente aqui para vocês. Vamos lá. Nós oferecemos o módulo de matemática básica. O módulo de matemática para o concurso do MP. Completo. O módulo de raciocínio. Também completo. Um suporte tira dúvida. Você não está sozinho. Tá legal? Você vai ter acesso ali. O suporte tira dúvida. Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar suas dúvidas. E aqui, como eu falei, os 5 bônus. O bônus 1 é um CTP Vunesp. O bônus 2 é um SEX da Vunesp. O bônus 3, 14 simulados focados na banca. Com 170 questões de matemática e raciocínio lógico resolvidas 1 a 1, 1 e 20. O bônus 4 é um CTP de português. A gente está te dando de brinde. E o bônus 5 mais 6 meses de acesso. Ou seja, você terá um ano de acesso pelo preço de 6. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Então, está aqui. Se fôssemos somar tudo o que nós oferecemos no curso, seu curso sairia por R$ 1.766. Só que você está levando tudo isso hoje por apenas R$ 12,00 de R$ 30,72. Então, não perca tempo. O valor é promocional. Quando sair o edital, a gente está segurando, mas quando sair o edital, isso vai aumentar. Então, aproveite aí esse valor, porque a oportunidade está aí para você virar essa chave, para você virar esse jogo com a matemática e o raciocínio lógico da Vunesp. Beleza? Agora, vamos lá. Continuando aqui com a nossa aula. Vamos lá. Está aí, Vunesp, contador 2018. Assinado a alternativa que apresenta o valor principal, sublinhar para interpretar o valor principal em reais de uma operação de investimento, uma operação de empréstimo, perdão, que contém as seguintes informações. Sobre o empréstimo, incidiu juros simples de 3% ao mês. O prazo de operação foi de 10 meses. E o juros total pago por empréstimo foi de 18 mil. Então, família, vamos lá. Interpretando a questão. Já percebemos aí que é um probleminha de juros simples, não é isso? E ele está querendo nesse probleminha o valor do principal. O valor do principal nada mais é que o capital. Ele está querendo descobrir o capital inicial investido. Então, vamos lá. Para descobrir esse capital, eu preciso aplicar uma fórmula. Agora eu vou te ensinar a resolver. Eu preciso aplicar uma fórmula, que é a formulazinha dos juros simples. Juros é igual a CIT sobre 100. É muito fácil. Então, falou em juros simples, já tem que estar na cabeça com essa formulazinha. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, vamos lá. O que significa o J? O J significa o quê? Juros. Qual é o valor dos juros? É só substituir. 18 mil. Beleza? 18 mil. Qual é o valor do capital, que é o valor do principal? Não sei. Vou chamar de C. O I representa a taxa. Qual é o valor da taxa? 3%. O tempo? Está aqui. 10 meses. Isso tudo sobre quanto? sobre 100. Aí, malandramente, eu vou passar o facão aqui, pô, pô, e vou organizar a bagunça. O 10 que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 18 mil vezes 10. Correto? 18 mil vezes 10 vai dar 180 mil. Isso é igual a 30C. C vai ser igual a 180 mil dividido por 30. Facão no zero, pô, pô. Não é isso? Não, fiz besteira aqui. Facão no zero, não. Aqui não é 30C, não. Aqui é 3C, perdão. 3C, não é isso? Ah, Marcão, você errou. Não errei. É para ver se você está prestando atenção na aula. Então, C vai ser igual a 180 mil dividido por 3, que vai dar 60 mil. Legal? Olhando aqui as opções, gabarito, letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Mas não vai embora. Por quê? Quer ter acesso ao resumo dessa aula? Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Sim ou não? Quer ter acesso ao resumo? Sim ou não? Vamos lá. Sim ou não? Pô, Marcão, eu quero. Eu quero o resumo dessa aula com todas as suas anotações. Cara, se você quer ter acesso ao resumo, é muito fácil. Basta você entrar no grupo VIP do MP São Paulo. O Júnior está colocando aí o link. Tá? lá do grupo. É só você clicar e entrar aí no link. Entra aí no grupo e lá no grupo nós vamos disponibilizar daqui a pouco o resumo com todas as minhas anotações. Beleza? Entra aí pro grupo. Vai lá. E daqui a pouco a gente vai estar lá entregando pra você esse resumo. Legal? E aproveite aí a promoção do curso, né? Se você realmente está estudando pro MP. Porque a gente vai mudar esse preço aí. Legal? Tá no valor promocional ainda. É mais. Daqui a pouco sai o edital aí e a gente vai ter que mudar esse preço. Beleza? Então, família, é isso aí. Muito obrigado. Senta o dedo aí no like se essa aula realmente te ajudou e enche esse vídeo aí de comentários. Beleza? E lembre-se, olha aí a mensagem. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Não é um gasto. É um investimento. Seu primeiro salário lá como funcionário público você já paga aí esse investimento tranquilamente. Então, não é um gasto. É um investimento. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.